Fala gurizada, começando mais um vídeo aí pra vocês Dessa vez, aquele cheirinho de carro antigo de novo, meu guri Olha, isso aqui é pra gurizada passar mal, véi E esse carro aqui, se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar O cara ganhou o carro na rifa, cara Que endorado, vocês botam a fé? Nossa senhora, eu passo mal Então já se inscreve aqui embaixo, deixa o like Que eu vou contar em detalhes pra vocês e apresentar essa joia, né? Pra quem não conhece, esse aqui é o Bozo Satisfação, meu guri Cara, você é conhecido Pra quem não conhece, o Bozo fica do lado aqui da Gralha, do Dubai Terror Os caras só batem lá perguntando do Bozo E hoje eu conheci Por que que eu conheci o cara? O cara ganhou um 147 na rifa, véi Como assim, Bozo? Sorte, né? Faz tempo que você tenta a sorte ou não? Três meses, mas faz muito tempo que eu venho tentando E sempre tive vontade de comprar um carrinho desse aí Sonho de criança Que rifa mais você já comprou de carro antigo assim também? Já comprei da C10, já comprei do Maverick Mas nunca nem cheguei perto, né? Deu a sorte Cara, eu vou falar pra você Eu acho que se eu concorrer comigo mesmo Eu perco Eu não tenho sorte pra isso Eu não compro porque eu já tenho certeza que eu não vou ganhar Mas diz que quem não compra nunca ganha, né? Quem não arrisca não ganha Mas, cara, você tá maluco, cara Que carrinho Três meses você tá com ele? Três meses Quanto você pagou na rifa? Ah, R$50 cada número Comprei dois Comprou dois números? 100 pila e 147? Nossa Senhora Cara, eu não consigo nem me imaginar Ganhando um carro assim Gastando R$100 só R$100 Cê tá maluco E onde que você foi buscar ele? Ibipo, né? Ibipo, né? Cara, que da hora Quem que foi a galera que organizou isso? Ah, é no Face, né? Comprei no Face No Face assim? Apareceu ou você falou Shabum? É, sempre tem, né? Essa ideia já participei nunca Do Maverick Agora esse dia atrás parece que tava sorteando mais um Tinha, tava sorteando 147 esses dias Aí daí eu falei Ah, agora eu já comprei Já ganhei o meu, né? Mas vamos falar do bichinho 147, teste de touro Picape Aquele creme do verão, cara Que ano que ele é? 80 80 80 Esse aí eu dou uma palavra de vara na rua Achando que eu cortei Verdade Mas é original ele assim Original, original mesmo Cara Que carrinho da hora Tinha alguma descrição Tipo de De restauração dele Como que foi feito Se precisou fazer alguma coisa Não Do jeito que tá aqui Onde que eu coloquei foi a loninha Ah, você Foi o quadradinho Aham E o legal é que esse daqui Ele abre que nem a A Fiat de touro, né? Como que é o esquema? Aqui é a loninha, né? Que eu mandei fazer Ó Sob medida? Acho Que da hora Olha só Eu diria que é a Fiat de bezerro Cara, olha só Que coisa mais linda O Bozo Bozo, vou falar pra você Eu tinha muita vontade De ter um carrinho desse Exatamente assim, ó Teste de touro Carroceria Eu procurei, procurei, procurei E acabei comprando o meu Com 47 normal 7,9 Só que não é Carroceria assim Olha só, ó Gurizada Como que tá aqui por dentro Trabalhado Trabalhado na madeira Ó Invernizadinho Cara Recém restaurado mesmo, né? Aham Olha só Esse frizz E que cor que é que tá aí no documento? Marrom Marrom? É que esse é um marrom meio Meio metalizado, né? Aham Ele é perolizado Se você olhar no sol Ele é perolizado É, porque hoje tá um dia meio nublado Vocês não vão conseguir ver, Gurizada Mas É bonito, hein? Se você tá usando pro dia a dia Não, isso aqui é só pra ir na casa Eu moro aqui a 4 quadras daqui E eu só vou Só pra andar com ela, né? Não dá nem graça de andar Caramba, olha só, Gurizada Ele já precisou fazer alguma coisa ou não? Não, olha a historinha dele Ah Eu deixo ela guardada ali dentro E tem um colega meu que gosta muito de carro antigo também Aí, rapaz, esse dia ele veio e filmou Mô, posso filmar? Tá, de ser bem? Ficou e olhou ela Aí ele veio aqui Olha O que que aconteceu? Ele passou aqui Enroscou a camisa, não quebrou? Retrovisor Meu Deus do céu, cara Retrovisor original Ficou tão sem graça Ficou sem graça Eu fiquei mais sem graça junto com ele Pô, não, não sei o que Ele já caçou na internet Falou, vou pedir o retrovisor Tá ali o par de retrovisor Pedi o par de retrovisor E com as vezes esse daqui Caraca, olha só Você tem uma paixão por esse daí Eu vou estragar a sua paixão Falei, não, deixa que eu ajeito Aí eu comei só pra não ficar sem, né? Aham Mas aí eu me trouxe o outro par de retrovisor Já chegou pra você trocar aí Caraca, que desacerto, hein? Aí quando veio A roda dele não era igual essa daqui A step não era igual essa Eu falei, vou atrás, né? Aham O outro não era dele Ah, era Diferente Normalzinha Aí eu falei, não Eu quero a 5 original Fui, pesquisei O carro tinha um em Londrina Mas aí que era muito caro o frete Aham Aí eu achei um em Campo Grande, ó Olha só, tá de brincadeira Olha, cara, mas ele tá zero Olha, o step dele fica na frente ali Que nem o 47 normal Só que o 65 não cabe na caixa Ah, é isso que eu ia falar O pneu é muito grande Aí eu falei, ó Quero tudo no meio, eu sigo Vou deixar tudo igual Aí eu tive que colocar aqui atrás Verdade Mas se eu achar um 4, 5 Aí eu vou colocar nessa roda E montar lá Mas não acho o pneu é um 4, 5 É difícil, hein? É difícil No dia que eu achar Eu volto ele ali na frente Porque eu quero deixar o originalzinho Cara, olha só As rodinhas do Rally Cê tá maluco Ah, você já deve ter conhecido o Froise Já que tem o azulzinho É, não sai daqui É, na verdade bate ponta aqui, né? O dia que eu peguei Ela levei ali Basta e se mijou tudo Mas cara, ô É muito bonitinho Eu falo que o 147 normal Ele já tem um estilozinho Esse aqui, cara Cê é doido É... Mas aonde que eu passo Vim em casa? Pra ver, eu tô lá lavando dia de sábado Tá lavando ele O cara chega, passa Pô, posso filmar Quanto você quer? Olha só que legal Caraca, olha aí Personalizado Vamos ver o cofre do bicho Olha só, cara Os farolzinhos Tem um CBE Só com aquela pintura de... É, esse daqui eu vou fazer Verniz vitral Original Que... Esse é original amarelo Viu? Pintado não É amarelo É mesmo? A lente é vidro É, ela é de vidro De vidro original Esse daí Caralho Ó, tem até açainha aqui também É, açainha Cara, que coisa linda Cê tá maluco Deixa eu passar pro lado de cá Olha só Todas as borrachinhas aqui, ó Pra segurar o capu Ó, o cara que restaurou Restaurou no capricho mesmo, né? Hum... Cê tá doido Olha, cara Macaco origem Ô, cê tá doido Cadê as gambiadas desse carro? Não tem? Nossa, cara Ó, olha isso aqui Todos os carros que eu vejo Isso aqui é uma tampa de Gatorade? Cara, gurizada Eu baixei uma gota de água E do dia que eu trouxe ele Do jeito que eu saí de lá Tá desse jeito Eu baixei uma gota de água E cê veio rodando com ele ou não? 350 quilômetros 650 quilômetros? Cara Eu fui lá 5 horas da tarde Cheguei 3 horas da manhã É, eu fui buscar o meu em Cascavel Só que o meu tava só bagaceira Eu demorei 12 horas pra chegar aqui Mas cheguei Olha só, gurizada Motorzinho Ah, foi recém feito o motorzinho Tenho certeza que tá bem pelo Carburadorzinho Rapaz, ô Você pode bater o olho e o câmbio dele É 5 machos ou é 4? 4 4 Originalzinho mesmo Fala 4, né? Mas o cara conhece 4 machos, né? Mas o cara não conta a ré, né? É, verdade Então é 5, né? Nos casos que tem 5 são 6 Cara, que show, cara Você tá maluco, gurizada Que tá assistindo esse vídeo aqui Deve estar passando mal Porque é difícil, cara É difícil encontrar Aqui em Dourado não tem uma dessa Não, não tem Não tem Lê, eu tô morando lá em Jardim Eu encontrei já Só que só bagaceira É, só bagaceira mesmo Só aquela galera que pega pra usar Ah, não Mas Eu falei isso aqui Não vai nada ali dentro Eu vou falar pra você Foi os 100 reais mais bem gastos Que você já gastou Olha só Tem um chapéuzinho Um mini bagageiro aqui, né? Cara, que coisinha linda, né? Olha aqui E começa o transporte Melhor adesivo Coloca aí nos comentários, gurizada Não tinha adesivo melhor Vamos ver a interna do bicho Aqui tá fechado Olha aí Não tem Não tem essa de alarme não É padrão mesmo Ele veio com o radinho original Aquele AMFM É mesmo? E tem ele guardado ali Caral É legal, é bonito Mas não tem uma funcionalidade, né? Eu comprei uma caixinha Chegou hoje pela internet Uma caixinha trio Vou colocar atrás do banco Ah, vai escutar um somzinho Ah, tem uma caixinha aqui já Ah, tem essa Daí não é só pra fazer um barulhinho Era pra quebrar um galho só Mas aí eu comprei uma caixinha trio Vou instalar ela E é isso Você vai sair Vai escutar o somzinho Isso aí não dá nem som O carro faz mais barulho E você não consegue escutar Verdade Mas olha só a interna, cara Dá a luzinha de perto de cima Acende Olha 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 Já deu uma contatinha É muito bom isso, cara Olha o fogo de porta Que da hora, cara Nossa senhora Vou falar pra você Tem tudo, olha Esse acabamento aqui Esse acabamento aqui de facão É raro de achar É raríssimo Raríssimo Olha os bancos, cara Nossa Você tá maluco, cara Tá muito sério isso aqui Olha os bancos O jogo dele é originalzinho ainda Dá-me licença Deixa eu sentar aqui Deixa eu Deixa eu passar mal aqui Olha A alavanquinha é igual o meu Olha o consolezinho, cara Meu Deus do céu Meu Ixi Pariu Pode levar embora ou não? Não E se chamar no Pix? Não Não vai Ota Merda difícil, hein Um dia o cara passou Eu tava lavando ela lá em frente de casa No dia de sábado O cara passou com a Hilux Foi lá em cima E eu tô lavando Ele voltou Ixi Quando vem um cara de caminhonete assim Você Gostou Deu olhar A pessoa falou É, vende Falei, não Não tem valor não Ele falou Mas se fosse vender Quando você pediria no carro dele? Ah, tinha que ser pelo menos uns 70 mil Vai que, né? Eu falei, mas você vende pelos 70? Falei, não Não tá Eu falo Se você fala Os caras Calam a boca, cara E aí você vai fazer o que? Tem que vender Esse dia eu vim da Marcelina aqui Em frente ao Biratã No dia de domingo Aí eu e a esposa Fui lá embaixo ali Vim vindo Porque eu vim da Marcelina Vem de bagazinha 40, 50, ruína Aí o cara com a compas Do lado assim Passou Aí eu moidei com o celular Essa é a parte mais da hora De andar nesses carrinhos, cara Todo mundo que bate o olho Apaixona É fácil você ter É Todo mundo tem Exato Agora um carrinho desse daqui É um carrinho que chama atenção É difícil E no seu caso Ainda que você conseguiu ganhar Numa rifa É mais difícil ainda Mais difícil Já é difícil o carro Pra ganhar Olha só O painelzinho do Rally Eu acho que Eu não sei se essa versão Já vem com esse painel Mas esse painel Pra mim é o mais top Com RPM Tudo mais Os botãozinhos Tudo funciona Nesse painel Volantezinho Cara, você tá louco Que eu passo mal Vendo essas coisas Que tá engatado Você já jogou pedra de gelo lá dentro? E funciona Já testamos Eu não trouxe vídeo pra gurizada No canal aqui Mas já testamos Vai gurizada Boza, você tá louco Satisfação Por apresentar aqui O carrinho pra gente O carrinho Cara, impecável Impecável Isso aqui é aquele famoso Montar e andar Por ser em conta ainda Para Você tá doido Deixa aqui embaixo Se foi muita sorte ou não Eu acho que eu vou raspar Um pouquinho nele ali Vai que eu pego Um pouquinho de sorte Vai gurizada Vídeozão top aí pra vocês Pô, eu Quando eu bati o olho Nesse carro aqui Eu falei Eu tenho que trazer vídeo Pra gurizada Que eu tenho certeza Que a galera vai gostar De ver esse projetinho aqui E não está vendo E não está vendo Tentei chamar no Pix aqui Mas não rolou Demorou gurizada Vídeozão direto pra vocês aí Tem playlist de 147 aí O meu que tá sendo restaurado Pra quem conhece aí do canal Vou deixar aqui no card Aqui no link Aqui embaixo também E é Tudo nosso Falou Valeu Grande abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau